Transcomunicação é a utilização de equipamentos e meios tecnológicos para trazer mensagens, sejam faladas ou sejam imagens de outras dimensões para esta que estamos agora. Muitas pessoas trabalham mais os áudios e outras pessoas mais as imagens. A Sônia Rinaldi é uma pessoa que é muito conhecida porque ela trabalha a transposição de imagens de outras dimensões para esta aqui. Ela tem inclusive o site dela, tudo certinho lá na internet. É muito interessante. A transcomunicação de pessoas é claro que já desencarnaram. Muitos médiums falam, servem como porta-voz para essas pessoas que já partiram. Mas muitas pessoas que já partiram desta dimensão não gostam de ser incomodadas. Mas não é o caso de todas também, pessoal. Muitas pessoas acham que a morte, ela existe, mas ela não existe. Quando a pessoa desencarna deste nosso plano aqui, do planeta Terra, ela acorda noutra dimensão. Quem anda com muita guerra na cabeça, com muita maldade, com muito desejo de sangue, de ego e tudo, Ela, quando morre, entre aspas, ela acorda num país, numa dimensão, num local cheio de guerra e tormento. Então, agora é claro, muitas pessoas reencarnam novamente aqui neste planeta, desta mesma forma. Mas muitas pessoas, elas vão encarnar em lugares, em dimensões que se identificam com elas. Agora, vamos supor, a pessoa que ama a guerra, que acha isso interessante, por conta e risco dela. Porque ela terá que conviver com isso. E num dado momento, ela vai entender, ela vai ver, isso pode levar milhares de anos, que isso não dá descanso, que isso não leva a nada. Aonde que ela vai procurar expandir a consciência dela. É por isso que a expansão da consciência é algo muito importante. E quem partir desta dimensão, com a sua consciência expandida, com o conhecimento, vai se ser melhor e vai sair na frente. É por isso que eu estudo a expansão da consciência com o professor Helio Couto. E é muito interessante o trabalho dele. E ele cita, inclusive, a Sônia Rinaldi nos trabalhos dele. Ele cita ela. E eu também faço questão de citar a Sônia Rinaldi aqui no meu canal. Porque se Helio Couto acha ela uma pessoa interessante, eu também acho. Porque tenho certeza que o professor Helio Couto é o homem da mais alta credibilidade. Há 30 anos estudo os assuntos que ele traz para nós, nas palestras dele, nos trabalhos dele. Então, quando o professor Helio Couto fala alguma coisa, nossa, eu me identifico muito porque eu consigo imediatamente saber se aquilo é verídico ou não. Por quê? Porque eu estou estudando que ele estuda há 30 anos também. Eu era muito moçoido quando comecei a pesquisar todas essas coisas. E é com o Helio Couto que a gente está aprendendo ainda mais. Empresado internauta, para saber mais sobre transcomunicação no sentido de imagem, dê uma olhadinha no site da Sônia Rinaldi. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva. Deixe um comentário, terei o maior prazer em interagir com você aqui no canal do YouTube. Gratidão por assistir o meu vídeo.